O governo vai aumentar no próximo ano o orçamento para o programa da merenda escolar. Cada aluno tem direito a 25 centavos por dia para a merenda escolar, mas o governo quer aumentar para 50 centavos. O aumento será implementado em 2021. Estamos quase a finalizar o manual da implementação do programa da merenda escolar que visa orientar os estabelecimentos de ensino para zerarem o seu orçamento conforme as regras. Vão se aumentar para 50 centavos para cada estudante em 2021. 50 centavos inclui outro forço no produto local que existe em cada município. Questionado sobre a implementação do programa em 2020, o responsável disse que apenas cinco municípios que tiveram a merenda escolar entre janeiro e março. Depois de o país declarar o estado de emergência, o programa encontrou-se suspenso. Depois de a implementação do RACI, que já tem que atacar dias efetivos para a tina 2020, há 189 dias efetivos. Implementamos de janeiro a fevereiro a merenda escolar em Hermera, Likisá, Manatuto e Ainaro com o apoio de Ratuta Daquer Internacional. Os restantes municípios não apresentaram na altura a proposta, por isso não tiveram. A proposta não vai ser a Ratova, finanças do município. Segundo o executivo, quase 99% das escolas já reiniciaram as aulas presenciais, pelo que a merenda escolar deverá ser retomada em breve. Mas algumas escolas ainda não têm informação sobre a questão. É o caso da escola básica filial de Rumbia. Realize ou não, em coordenação com o Ministério da Educação, até este momento, ainda não tenho informação sobre a merenda escolar. Eu não sei se noutras escolas já tenho realizado a merenda escolar, mas, infelizmente, aqui na minha escola ainda não tenho informação sobre a merenda escolar. E mesmo que haja merenda escolar, eu, por minha parte, não estou disposto, ou pelo menos ainda não tenho coragem, para realizar a merenda escolar, quando nós ainda estamos na situação de estado de emergência. Nós não sabemos se tem ou não o vírus a circular em timor, mas, para a prevenção, é melhor retardar um bocado, dar mais tempo, para não acontecer situações mais graves, porque numa escola, nós sabemos que na escola, é uma das maiores populações que existem neste ambiente. Entretanto, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, pretende, no próximo ano, incluir mais produtos agrícolas locais nas refeições da merenda escolar. Ernestina Gui e Noco Xavier, na reportagem.